Então, bom dia a todos, mais uma vez. A nossa reunião já está sendo gravada. A nossa palestrante do dia de hoje é a Ana Carolina Martins Machado Lafetá. Ela possui graduação em matemática pela Universidade de Brasília, mestrado em matemática pela Universidade de Brasília. Maria atualmente é aluna de doutorado do programa de pós-graduação do nosso departamento sob orientação da professora Jaqueline Godoy Mesquita. Ela realizou um período sanduíche de oito meses na Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha. Não é isso, Carol? Então, desde 2018, ela está realizando o seu doutorado e hoje vai falar para nós um pouquinho do seu trabalho. De antemão, já te agradeço por aceitar o convite. para participar dessa atividade e, por favor, fique à vontade. Obrigada, professora. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui no seminário. Eu vou começar o compartilhamento aqui de tela. Eu vou falar sobre alguns resultados sobre as equações integrais de Voltaire e Sildes, que são as equações que eu tenho estudado ao longo do meu doutorado. Então, eu vou apresentar aqui alguns resultados desenvolvidos tanto aqui no período com a professora Jaqueline, tanto no período que eu estive ali na Alemanha. Então, essa palestra está dividida em três partes e meias, por assim dizer. Na primeira, eu vou falar um pouco sobre as equações integrais de Voltaire e Sildes, falar rapidamente sobre resultados de existência e unicidade e correspondência com alguns outros tipos de equação. Depois, eu vou apresentar um resultado sobre estabilidade, que começou a ser desenvolvido no meu período na Alemanha. E, por fim, vou terminar fazendo uma correspondência, falando sobre uma correspondência entre equações ordinárias diferenciais generalizadas e as equações integrais de Voltaire e Sildes. E o meio que eu falei é só uma apresentação do que seriam os próximos passos, né? Depois desses resultados. Esse seminário, ele é baseado nesses três trabalhos. A primeira parte, nesse pré-print com a professora Jaqueline e o professor Rogério Grau, da Universidade do Norte de Barranquilha. A segunda parte, que é a parte de estabilidade, é um trabalho em conjunto com a professora Jaqueline e o professor Stefan Zygmunt, que foi o meu orientador no meu período que eu estava na Alemanha. E a terceira parte, que é a parte de correspondência com a EDOG, é um trabalho em conjunto com a professora Jaqueline e o professor Carlos Lizama, da Universidade de Santiago, no Chile, e o professor Paulo Carvalho, da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui eu coloquei algumas fotinhos, né, dos colaboradores. Então, a professora Jaqueline, esse aqui é o professor Rogério Grau, o professor Stefan, que foi o meu orientador na Alemanha, o professor Carlos Lizama e o professor Paulo Carvalho. Aqui eu coloquei só um apoio financeiro que eu tive, né, ao longo do doutorado, da CAPS, no início do doutorado, depois do DAD, que foi a agência de fomento que me deu a minha bolsa quando eu estive na Alemanha, e agora o CNPq. Então, vou começar falando das equações de Voltaire e Stills. Então, na verdade, essa primeira parte foi o que eu falei um pouco já num outro seminário que eu dei aqui no departamento, não lembro agora qual foi o semestre, foi o semestre antes de eu viajar para a Alemanha. Então, a gente vai estudar, eu estou interessada em estudar as propriedades das soluções desse tipo de equação, né, onde essa função Φ é uma função regrada, essa função aqui é uma função regrada, é de menos R em zero chegando em Rn, a função F é uma função que sai do espaço das funções regradas cartesiano com intervalo T0d, chega em Rn também, A é uma função de T0d cartesiano T0d chegando em R, que é um kernel aqui na minha equação, a função G é uma função não decrescente, esse D é maior do que T0 e pode ou não ser infinito, e aqui só que esse T0d quadrado significa esse produto cartesiano, né. Então, assim, essas equações são interessantes de serem estudadas porque elas modelam muitos tipos de problema, né, por exemplo, condução de calor com memória, difusão de fluidos em meios porosos, entre outros. No final, até vou apresentar algumas referências que mostram algumas aplicações. E uma ressalva que eu queria fazer aqui é o fato desse xs aqui. só para não confundir com edp, né, que é por causa da anotação. Esse xs, na verdade, é uma função que sai de menos R0 e chega em Rn, que vai mandar teta em xs de teta que é igual ao x de s mais teta. Então, a condição inicial que a gente tem aqui não é a condição, assim, né, um x aplicado em t0 igual a um x0. Na verdade, o que a gente vai ter é... a gente vai ter o comportamento da função num pequeno intervalo. que o x de t0 igual a φ vai implicar que x de t0 mais teta é igual a φ de teta para todo teta pertencente a menos R0. Então, o t0 mais teta ele pertence a t0 menos R t0. Então, a gente tem um comportamento... a nossa condição inicial seria o comportamento da solução, da função nesse intervalinho aqui. Essas equações elas são também interessantes porque elas englobam uma grande variedade de problemas. Então, a gente tem... obtendo resultados para elas a gente acaba unificando um pouco a teoria no sentido de que a gente já obtém resultados para outros tipos de equação, né? Então, por exemplo, se a gente definir a função A como a função constante igual a 1 a função g de t como sendo a função identidade e tomando o R igual a zero então, aquela minha xs vai ser simplesmente a x de s e eu vou cair na formulação padrão de Edo. Se eu tomar... novamente, né? O A constante igual a 1 tomar o g de t como sendo a função identidade e deixar o R ser um número positivo como indicado no início então, a gente vai cair também na formulação padrão de equações diferenciais funcionais. E se a gente escolher o A de ts como sendo t menos s elevado a alfa menos 1 sobre gama de alfa onde esse gama é função gama padrão tomar o g como sendo a função identidade novamente o R igual a zero então, a gente vai cair no caso das fracionárias da equação fracionária de Caputo. Então, assim a gente tem uma grande abrangência resolvendo... como eu falei, né? Resolvendo problemas para aquele tipo de equação a gente consegue já resultados para muitos outros tipos, né? Sem ter que precisar ficar fazendo individualmente para cada um deles. Uma coisa que eu não mencionei é que aquela equação integral a gente está olhando ela no sentido de Renstock-Curts-Weiss-Tildes então, eu vou falar rapidamente aqui um pouco sobre a definição da integral de Renstock-Curts-Weiss-Tildes Então, uma função F ela saindo de um intervalo alfabeto chegando em Rn ela vai ser Renstock-Curts-Weiss-Tildes integrável no intervalo com respeito a uma função G se existe um elemento i em Rn tal que para todo Y maior do que zero vai existir um gauge que vai satisfazer isso daqui para toda a partição delta fina Então, o gauge nada mais é do que uma função definida ali no intervalo que é estritamente positiva Essa definição ela é bem parecida com a definição da integral de Riemann-Curts-Weiss-Tildes com a diferença justamente que na definição de Riemann na definição de Riemann-Curts-Weiss-Tildes a gente tem esse delta aqui como sendo constante e aqui ele não precisa ser constante na verdade ele vai ser uma função Uma coisa que é também importante mencionar é que dado um gauge a gente sempre consegue uma partição delta fina do intervalo e eu vou escrever aqui rapidinho o que seria dizer que uma partição é delta fina Então, se a gente tiver uma partição marcada que a gente precisa de cada um dos subintervalos da partição um tag uma marca da partição para a gente poder aplicar a nossa função f aqui Então, se essa daqui for a nossa partição marcada com i igual a 1 até n onde o S0 é o alfa e Sn igual ao meu beta então, a gente vai dizer que ela vai ser delta fina se a gente tiver isso daqui o intervalo SI menos 1 SI está contido no intervalo tau i menos delta de tau i tau i mais delta de tau i então, para todo gout como eu comentei sempre existe uma partição delta fina e essa definição generaliza até essa integral na verdade quando a gente tem a função G como sendo a identidade ela também é conhecida como a integral generalizada de Riemann porque é uma generalização da integral de Riemann então, para trabalhar o nosso problema ou seja para conseguir solução única do nosso problema a gente vai precisar de algumas condições a primeira é que a nossa função G seja decrescente e continua pela esquerda que a função A seja não decrescente com respeito a primeira variável e regrada com respeito a segunda variável que essa integral no sentido de Riemann Kurtz Vibstildes ela exista para qualquer compacto Tau 0 Tau 0 mais sigma onde Tau 1 e Tau 2 está contido nesse intervalo aqui a gente vai pedir uma condição como se fosse uma majoração que exista uma função M localmente Riemann Kurtz Vibstildes integrável estritamente positiva que seja integrável com respeito a G tal que para qualquer compacto a gente tem aqui essa integral aqui o módulo dessa integral é menor do que o dessa integral aqui para todo X pertencente ao espaço das funções regradas e B essa notação aqui esse G2 significa que a B regrada com respeito a segunda variável aqui repare que a gente não está pedindo que a M seja uma função que majore a F o que acontece aqui também é porque a integral de Riemann de Riemann no RN ela generaliza também integral de Lebeck no sentido de que toda função Lebeck integrável vai ser Riemann integrável mas a recíproca não é verdadeira o que acontece é que as funções que são Riemann integráveis ou nesse caso Riemann não necessariamente são o valor absoluto delas não é necessariamente integrável então para sair daqui eu não posso passar um módulo aqui para dentro porque pode ser que quando eu passe um módulo essas funções que são que é integrável já não seja né Riemann só que os vice-tears integrável a não ser que essa função já seja ela baga integrável aí tudo bem mas então por isso que a gente pede essa né que ela fazer essa integral e por fim a gente pede uma condição do tipo flip sheets mas nesse mesmo esquema né de a gente coloca o módulo fora da integral e aí para dentro a gente passa com essa função L que também é uma função extremamente positiva ela é regrada então para qualquer intervalo vai valer isso né o módulo dessa integral aqui vai ser menor ou igual do que a integral do módulo de A vezes Al de S vezes a norma das funções XS menos S que são as que aparecem aqui dentro da F novamente X e Z regradas aqui eu coloquei R mais é um errinho R e para qualquer tal 1 tal 2 em tal 0 até tal 0 mais sigma então com essas condições a gente pode já enunciar o teorema dessa sessão então se a gente tiver que a função F que novamente eu esqueci de colocar o RN aqui a função F satisfaz as condições A3, A4 e A5 que são essas que eu acabei de mencionar da função M e da função L e que a integral exista se a gente tiver que a nossa função A satisfaz a condição A2 a função G satisfaz a condição A1 então para qualquer tal 0 aqui nesse intervalinho de T0 até D e para qualquer função FI regrada com domínio em menos R0 vai existir um sigma e uma solução única definida em tal 0 menos R e tal 0 mais sigma do problema de valor inicial que é a nossa equação que a gente tinha ali então quais são as ferramentas para a gente demonstrar esse teorema usar o teorema do ponto fixo de Schauder para garantir a existência da solução quando a gente vai fazer isso a gente precisa usar um teorema do tipo Ascoli Arzelar para funções regradas porque aqui na nossa integral a gente não está trabalhando com funções contínuas então existe um resultado devido a Francovar que a gente consegue um teorema do tipo Ascoli Arzelar para funções regradas e a gente precisa usar para conseguir a existência de solução e para garantir a unicidade a gente usa uma desigualdade de Groval para integrais de Stills que é devido a Schwab no final da palestra vou apresentar a referência desses dois aqui e para garantir a existência de uma solução maximal a gente precisa que todas aquelas condições A1, A2, A3, A4 e A5 sejam satisfeitas pelas funções F, G e A mas com o nosso D sendo mais infinito então nesse caso vai existir uma solução maximal única da nossa primeira equação e ainda por cima a gente tem a cara do intervalo I que vai ser fechado pela esquerda vai ser tal 0 menos R e aberto à direita onde esse ômega pode ou não ser mais infinito se a função A for contínua com a esquerda com respeito à primeira variável então a gente consegue garantir que o nosso ômega é mais infinito ou seja que a solução está definida de tal 0 menos R até infinito agora eu vou falar um pouco sobre bem brevemente na verdade sobre algumas correspondências que a gente obtém desse tipo de equação de Voltaire e Sildes com outros tipos de equação então no primeiro é sobre com escalas temporais então a teoria de escalas temporais é uma teoria recente ela foi desenvolvida pelo Stefan Hilger na sua tese de doutorado em 1988 e o objetivo assim seria unificar assim dizer o contínuo com o discreto então grande parte das coisas que da teoria de EDO por exemplo pode ser levada de uma por exemplo de equações diferentes e a gente tendo resultados em escalas temporais por exemplo para uma escala temporal a gente consegue se a escala por exemplo for o R a gente vai cair em EDO quando a gente estiver falando de equações diferenciais em escalas equações dinâmicas se a gente tiver que a nossa escala é o R então a gente vai cair em EDO mas se a gente tiver que a nossa escala é os números inteiros então a gente cai nessa equação de diferença então acaba que essa teoria unifica um pouco a gente precisa provar o resultado só uma vez não precisa sair provando para vários tipos de equação então uma escala temporal o que é? na verdade é só um conjunto não vazio e fechado de R então os inteiros qualquer intervalo fechado união de fechados e por aí vai e a gente vai definir aqui um intervalo numa escala temporal da seguinte forma se a gente tiver um alvo e um beta pertencente à escala então o intervalo em escala que vai ser denotado por esse com esse tzinho subíndice aqui é simplesmente o intervalo em R interseção com a escala de maneira análoga a gente define intervalos abertos semiabertos e assim a gente também vai definir aqui para eu poder explicar a próxima parte é o seguinte dado o número t qualquer menor do que o suco da escala esse t não precisa necessariamente pertence à escala a gente vai definir o t asteriscos como sendo o ínfimo desse conjunto de todos os s que pertencem à escala tal que o s é maior ou igual que t então é claro que se o t pertence à escala o t asteriscos também vai pertencer à escala e só um adendo que eu não escrevi aqui nos tópicos mas seria bom ter falado se a gente tiver uma função qualquer a gente pode definir f asteriscos de t como sendo o f de t asteriscos então como a minha escala é um conjunto fechado como eu tinha falado o t asterisco sempre está na escala então aqui é uma forma da gente passar daqui para cá ou seja estender a função ou sair daqui para cá quando a gente quiser ir para a escala porque o meu t asterisco sempre vai estar na escala então aqui vou falar assim a correspondência que a gente tem por assim dizer se a gente tiver ter uma escala temporal que o sup de t é mais infinito e a gente tiver que t0 menos r e t0 pertencem à escala então a gente vai considerar a equação funcional de Voltaire a equação delta integral funcional de Voltaire em escalas temporais esse delta aqui é para indicar que a gente está em escalas temporais então só um adendo que eu não vou escrever aqui mas essa integral aqui a gente está tomando no sentido de reinstall Kurzweil delta integral e a definição dela é bem parecida com a definição que eu dei para o outro caso só que agora a gente tem que tomar um certo cuidado porque a gente vai estar trabalhando com intervalos em escalas e a gente vai ter que em vez de ter um gauge a gente vai ter um delta gauge que é como se fosse o nosso gauge só que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado porque agora o nosso conjunto pode ter ela pode ter pontos discretos então precisa tomar um certo cuidado com isso mas a definição é bem parecida então o que que a gente tem aqui a gente tem esse problema onde o d pertence à escala união com o infinito o d pode ser infinito a fi é uma função regrada definida no intervalo em escalas chegando em Rn e a f também é definida dessa forma saindo aqui das funções regradas e chegando e produto cartesiano com T0D o intervalo em escalas chegando em Rn então o que que a gente qual é a correspondência né peraí vou fazer uma coisa aqui um minutinho então por exemplo o que a gente tem aqui é a minha equação 3 então eu tenho que se a gente tiver uma função x definida em T0 menos R T0 mais um certo eta aqui intervalo em escalas chegando em Rn que for uma solução que for uma solução de 3 ou seja do problema que eu acabei de mencionar ali isso vai implicar que a função x asteriscos definida no intervalo normal em R T0 menos R T0 mais eta em Rn é a solução desse problema aqui x de T igual a x de T0 mais a integral de T0 até T a asteriscos asteriscos TS esse duplo asterisco significa simplesmente que o a asteriscos asteriscos de TS é o A de T asteriscos S asteriscos F asteriscos de XS S T de GS então a gente está indo para o nosso problema normal de voltar a recilis com essa A e com essa F relacionadas com A e F que a gente estava trabalhando no problema em escalas e com solução inicial então essa G aqui a gente vai ter que que ela vai ser S asteriscos e a recíproca também é verdadeira no sentido de que se Y for uma solução desse problema aqui então a Y vai ter a forma X asteriscos onde X asteriscos é a solução desse problema aqui então a gente consegue essa correspondência e a gente também consegue a correspondência que eu não vou entrar em muitos detalhes com as equações funcionais de Volterra e Stil as equações funcionais de Volterra e Stil com impulso né então a gente também consegue uma uma correspondência estilo que eu acabei de falar né que se a gente tiver uma solução dessa equação aqui onde a gente tem com esses pontos de impulso a gente consegue uma solução relacionada para a nossa equação de Volterra e Stil sem ser com impulso com A e F apropriadas né que vão depender dessa R e essa F aqui e a recíproca também vale então assim é legal ter essa correspondência justamente pelo que eu tinha falado no início de que a gente conseguindo resultados para um tipo de equação a gente já consegue passar esses resultados para vários outros tipos né de uma maneira bem mais tranquila bem mais fácil sem ter que estar fazendo mil e uma contas para todas elas né repetindo às vezes a teoria então agora eu vou passar para a parte de estabilidade vou apresentar um resultado para a seguinte equação a gente aqui nesse caso vai considerar a equação dessa forma né x de t igual a um x de t zero mais a integral de t zero até t de Ats f de xs dgs então aqui a gente começou não tendo o retardo né ou seja não trabalhando com uma f de xs com s aqui embaixo pegada na função x mesmo aqui a gente vai considerar que f é uma função de rn e rn que satisfaz f de zero igual a zero que A é uma função regrada com respeito a segunda variável e G é uma função não decrescente e continua pela esquerda como era desde o princípio a gente vai dizer que a solução né dessa equação aqui ela é estável se dado um y maior que zero existe um delta que depende de t zero e de y tal que para todo x zero pertencente a rn satisfazendo o módulo de x zero a norma de x zero menor do que delta então a solução né que começa em x zero é em módulo é menor do que y para todo t maior do que t zero e a gente vai dizer que ela é assintoticamente estável se além dessa condição aqui a gente tiver que ela tende a zero quando t tende ao infinito então para falar um pouco de estabilidade aqui a gente vai precisar também de algumas condições então a primeira condição é que a função f seja uma função regrada e limitada com derivada contínua em zero satisfazendo f de zero igual a zero é que a função a seja não decrescente e continua pela esquerda com respeito com respeito a primeira variável e regrada com respeito a segunda variável que essa integral aqui exista no sentido de reinstall cortes vários tildes para qualquer para qualquer compacto contido aqui dentro do t zero mais infinito onde esse tal e esse tal dois estão nesse compactinho aqui que a função g seja continua pela esquerda e não decrescente então agora a gente vai assumir que as condições s1 até s4 estão sendo satisfeitas então como a minha função fzinha ela tem derivada contínua no zero a gente vai definir esse a como sendo a derivada dela no zero e a gente vai supor que ela é invertível e considerar o sistema linearizado ou seja ao invés daqui eu ter a minha f agora eu estou usando y de y de s eu vou ter a função a dada por isso daqui então é bem conhecido que a solução do sistema 6 esse daqui é dado por essa expressão aqui onde se r é a solução da equação matricial esse resultado na verdade ele é conhecido para a integral de Lebesgue-Stildes mas é bem imediato passar para o caso de Renssel-Curtisval-Stildes assim as contas seguem exatamente iguais então agora com isso daqui em mente eu vou adicionar uma quinta condição que é pedir que essa função r aqui ela exista para todo t s pertencente ao zero infinito cartesiano zero infinito e seja absolutamente integrável pedir que ela seja absolutamente integrável eu estou pedindo que ela seja integrável no sentido de Lebesgue então o teorema que eu quero apresentar aqui é o seguinte se as condições até S5 são satisfeitas então dado Y1 maior do que zero suficientemente pequeno vai existir um Y0 tal que se a solução Y de T do sistema linearizado satisfaz norma de Y menor do que Y0 então a solução X do nosso sistema original com a F ela vai existir para todo t maior do que T0 e a norma de X vai ser menor ou igual que Y1 então eu vou dar aqui uma ideia uma breve ideia de como a gente prova isso então o primeiro passo é mostrar que esses dois sistemas aqui são equivalentes ou desculpa que esses dois sistemas aqui são equivalentes não que o meu sistema 5 que é o meu sistema não linearizado ele é equivalente a esse sistema aqui que esse sistema como assim equivalente? se X é uma solução do meu sistema 5 então ele é a solução do 9 e vice-versa essa F grande aqui ela é definida dessa forma é a inversa de A aplicada na F de X menos X e a Y é definida dessa forma aqui que é justamente a solução do sistema linearizado e a R é a solução da equação matricial também que eu tinha comentado agora há pouco no segundo passo a gente vai escolher o Y1 e aqui é por isso que a gente precisa que ele seja suficientemente pequeno porque a gente vai escolher um Y1 satisfazendo o seguinte que se a norma de X esse X aqui não é a função não é um X no RN for menor ou igual que Y1 então que isso implique essa desigualdade aqui e essa desigualdade aqui conseguir mostrar essa desigualdade que a gente faz basicamente basicamente não não é o que a gente precisa e a gente usa a gente usa o fato que a F de X ela é da ordem pequena da norma de X então quando o X tende a zero por isso que a gente precisa dele ser suficientemente pequeno e o fato da função R ser absolutamente integrável porque se não essa integral aqui ia dar problema então depois que a gente escolheu o nosso Y1 dessa forma a gente vai escolher o Y0 como Y1 sobre 2 e vai definir um operador que sai do conjunto S que é o conjunto das funções regradas que chegam em RN satisfazendo que a norma delas é menor do que Y1 de tal forma o TX de T é igual ao Y1 de T menos o R de TS F de XS TGS que é justamente a minha equação 9 aqui que é equivalente ao sistema original que eu tenho então beleza depois de fazer isso a gente vai mostrar que o T de S está contido em S e que o T é uma contração então como T é uma contração a gente consegue um ponto fixo que é o X então a gente obtém isso daqui então X de T é igual a isso daqui é a solução desse problema do problema 9 como ele é a solução do problema como o sistema 9 é equivalente ao meu sistema 5 a gente consegue o nosso resultado então isso aqui é a parte de estabilidade e agora eu vou para a parte de EDOG de equações diferenciais ordinárias generalizadas e fazer uma correspondência com as integrais de Voltaire e Stills funcionais que a gente estava trabalhando no início dessa apresentação então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar a definição da integral de Kurzweil que é um pouco mais geral que a integral de Renstall-Kurzweil que a gente tinha visto no caso a gente viu da Renstall-Kurzweil-Stills mas é só tomar G igual a identidade então a gente vai dizer que uma função U é de AB em AB em X onde X é um espaço de Banach é integrável em AB se existir um I pertencente a esse X tal que dá do Y maior que zero tem um gouge em AB que vai satisfazer isso daqui para toda partição de AB delta fina então qual é a partição? a partição é o tau I alfa J da menos 1 alfa J onde tau I é o tag dos meus subintervalos então nesse caso I é chamada integral de Kurzweil de U no intervalo AB e ele é denotado dessa forma aqui então nessa integral aparece no livro do Schwab que eu vou deixar ali nas referências mas a gente também tem como ter uma definição dessa integral parecida só que agora para três variáveis que é o que a gente na verdade vai usar então a gente vai definir essa integral aqui olha como se fosse essa daqui só que agora a gente tem tal T aqui a gente tem agora tal X de tal é esse aqui como elemento I pertencente a X tal que para todo Y maior que zero tenha um galo de delta tal que isso aqui seja satisfeito aqui esqueci só de colocar só para deixar mais bonitinho os colchetes para toda a partição delta fina isso daqui vale então é a mesma situação aqui né só que agora ao invés de ter duas variáveis aqui o tal e o alfa eu tenho o tal e o SI que agora eu estou chamando a minha partição com os intervalos SI e SI menos 1 sempre aparece esse X de tal tal I então aqui para apresentar o resultado a gente vai fazer a definição também de solução de um Medog a gente vai considerar X um espaço de Banach ou um aberto de X e ômega é como esse produto aqui né do intervalo alfabeta alfabeta cartesiano com o O no meio então definição a gente vai dizer que a função F definida de ômega em X a gente assumiu que a função F é uma função de ômega em X né então uma função Zinha X de AB em X é chamada solução da Miniedog a gente vai definir dessa forma aqui e eu faço um adendo que isso aqui é apenas uma anotação porque a função X não é necessariamente diferenciável vai ser solução no intervalo AB se tal XS sempre pertence a ômega para todo S tal pertencente a AB e se para todo S1 e S2 pertencente a AB a gente tiver essa igualdade aqui né onde essa integral fica definida por essa relação nesse I essa integral aqui então por que trabalhar com isso da E-Dog né aqui eu fiz um gráfico meio à mão porque eu não consegui fazer sem ser na mão então o que a gente tem aqui a gente tem que quando a gente está trabalhando com equações diferenciais ordinárias elas estão dentro das equações dinâmicas em escalas temporais ou seja a gente provou um resultado para equações em escalas a gente consegue obter eles para a E-Dog né porque ele é um caso particular das equações em escalas as equações em escalas são dentro das equações em medida e as equações generalizadas as equações diferenciais ordinárias generalizadas elas englobam todos esses casos então a gente obtendo equações para a E-Dog resultados para a E-Dog a gente está imediatamente obtendo resultados para todas essas daqui então para o nosso problema de agora as condições que a gente vai ter são as seguintes a gente vai pedir que essa integral exista no sentido de reinstall Kurtz-Val-Stilge para todo Tzinho aqui pertencente no meu compacto T0 T0 mais Sigma vai pedir que exista a função M que eu tinha comentado lá no início do seminário integrável no sentido de reinstall Kurtz-Val-Stilge que vai satisfazer essa desigualdade daqui e uma função L para a gente ter uma condição do tipo Lipschitz onde essa integral aqui vai ser menor ou igual do que S a diferença dessa dessa condição C para a condição que a gente tinha lá no início do seminário é só que lá no início do seminário aqui aparecia XS menos YS e aqui está aparecendo XY se aqui é XS se aqui é X se aqui é YS se aqui é Y então para a gente enunciar o teorema e não ficar tão grande na mesma página eu já coloquei aqui algumas condições que a gente tem T vai ser um elemento de T0 T0 mais Sigma X é um subespaço fechado do espaço das funções regradas ou é um aberto de X com a propriedade de prolongamento o que essa propriedade está me dizendo que esse P o que é? são todas as funções XTAL tal que se X pertence tal que X pertence a O então o que é que está dizendo essa propriedade de prolongamento? se o X pertence a o meu O então como ele tem a propriedade de prolongamento o XTAL também pertence a O essa propriedade é para a gente não ter problemas de domínio de aplicar a função aplicar a minha função F às vezes em uma função que não está no domínio dela a gente vai pegar uma FI pertencente a P ou seja a FI ela é da forma XTAL onde o X pertence a O a função G é uma função não decrescente a função F está definida desse conjuntinho P aqui artesiano T0 T0 mais sigma em Rn e vai satisfazer as minhas condições ABC a gente vai determinar uma função essa F grande aqui definida nesse conjunto chegando no espaço das funções segradas eu coloquei aqui como uma função adequada eu vou eu vou dar uma ideia assim da demonstração mas eu não vou apresentar quem é essa função F porque ela é uma função muito grande ela depende de muitas variáveis ela é definida por partes eu achei que ia ficar assim muito confuso e que não ia adiantar muito colocar quem era ela explicitamente aqui e a função F de T0 XS pertence a X para todo X pertencente a O T0 pertencente a esse intervalo e S pertencente a esse intervalo então aqui a gente pode apresentar o teorema se Y for uma função de O uma solução da equação de Voltaire e Stilge dada dessa forma igual que estava lá no início então para todo T0 pertencente a esse intervalo a gente vai definir essa função função XTAL de TETA então XTAL é a função então para cada TAL a gente tem uma função que é aplicada em TETA ela é isso aqui ela é Y de TETA ou seja a solução dessa equação se o TETA for menor do que o TAL ou é Y de TAL se o TETA for maior do que o TAL então nesse caso a função X definida dessa forma é uma solução da minha equação diferencial ordinária generalizada então agora eu vou dar uma ideia da prova o que a gente quer fazer aqui a gente quer mostrar que para todo V pertencente a esse intervalo aqui essa integral existe e satisfaz isso daqui que é a definição a condição para ela ser para a minha X ser solução da EDOG agora que eu percebi um pequeno erro que eu cometi aqui aqui eu estou e aqui eu estou do causando G na prova então vou fazer uma minha alteração G G depois disso a gente pega um Y arbitrário como a função G ela é não decrescente apareceu como a função G é não decrescente ela pode ter no máximo um número finito de pontos T em TAL 0V que satisfaz isso daqui essa notação é G de T menos G de T ou seja tal que o salto dela é maior do que essa constante essa expressão aqui que eu usei é só para dizer que é o sup da M de S onde S pertence a TAL 0 TAL 0 mais S então tudo bem a gente tem um número finito de pontos tal que isso aqui acontece vamos denotar esses pontos por TAL 1 até TAL M TAL 1 TAL 2 etc agora a gente vai considerar o gauge delta saindo de TAL 0 TAL 0 mais sigma em R da seguinte maneira o delta de T vai ser menor do que o mínimo do TK menos TK menos 1 sobre 2 onde esses TK são esses pontinhos aqui que vão satisfazer essa desigualdade meus pontos problematiquinhos por assim dizer isso vai para todo T no intervalo TAL 0 TAL 0 mais sigma e o delta T vai ser menor do que o mínimo do módulo de T menos TK com K variando de 1 até M para todo T pertencente ao intervalo com exceção desses meus pontinhos problemáticos né o gauge definido dessa forma ele vai me obrigar a acontecer o seguinte se eu tiver um ponto um par ponto intervalo TCD que é delta fino ou seja que o CD está contido em T menos delta de T T mais delta de T então esse intervalo vai conter no máximo um dos pontos T1 até TM e nesse caso quando ele contiver um desses pontos ele vai obrigar que o T né o tag da minha partição seja justamente um desses TK então esse gauge delta ele pode ser escolhido dessa forma aqui satisfazendo isso daqui né que a integral de TK até TK mais delta de TK dessa dessa função aqui toda vai ser menor do que Epsilon sobre 2m mais 1 então por que que eu posso fazer isso a gente tem um teorema que eu não não coloquei aqui escrito mas vou escrever agora vou escrever assim meio resumidamente né basicamente até pra caber aqui basicamente é que eu só tenho uma função de B até C ATS F de S DGS onde a G é regrada se essa integral aqui existe então a função é H de V definida como S integral saindo do B até o V aqui ATS F de S DGS essa função ela é regrada e o H de V mais ou seja o limite de H quando S tende a V pela direita é H de V mais desculpa H de V mais não é H de V mais A de T V F de V e o salto da função naquele ponto então a gente usa esse teorema pra conseguir mostrar o seguinte vamos trocar isso daqui por um V chamar isso aqui H de V pela minha condição C essa função aqui essa integral aqui existe então eu posso aplicar o teorema só que eu vou ter que pro TK no caso então eu ia fazer o H de TK né o H de TK vai ser zero porque eu vou ter integral de TK até TK aqui e ela é definida como sendo zero além disso a gente Y de TK é igual ao X de TK TK então aqui vai ficar Y de TK menos o X de TK TK quando eu colocar nessa expressão então isso vai zerar então isso vai implicar então isso vai implicar que o H de TK mais é zero então se isso daqui é zero vai existir pra qualquer Y que eu escolher eu escolher Y sobre 2M mais 1 vai existir um delta só que quando eu colocar aqui em cima TK mais delta de TK isso daqui vai ficar menor do que Y sobre 2M menos 1 então a gente consegue essa majoração pra essa integral bem com isso em mente a gente vai escolher um U positivo no máximo até T0 mais sigma menos teta e a gente vai ver quem é Y de TK mais U menos Y de TK lembrando que o Y é a solução da minha equação de Volterra e Stills então a gente consegue mostrar que essa diferença aqui é menor ou igual do que a diferença dessa função H de TK mais U menos H de TK onde TK é dada por essa forma é uma função não decrescente porque o M é uma função positiva a A é não decrescente com respeito a W e a primeira variável e esse C que é uma constante que majora a função A em compactos então com isso daqui a gente consegue mostrar que a diferença Y de TK mais menos Y de TK vai ser menor ou igual do que o salto da própria função H que a gente consegue mostrar que é menor do que Y para todo TK que não pertence àqueles pontinhos de descontinuidade que são justamente os pontos que o salto da G é maior do que Y sobre C sobre a norma de M então com tudo isso a gente consegue mostrar que esse gauge satisfaz isso daqui a norma de Y de Rho menos Y de TK vai ser menor ou igual que 1Y para todo TK pertencente ao intervalo que não é esses pontinhos problemáticos e Rho pertencente a TK TK mais delta de TK ou seja estaria naquele pedacinho delta fino da partição depois que a gente conseguir definir esse gauge a gente vai comparar as expressões a minha função X SI de SI menos X de SI menos 1 de teta lembrando que a X de SI é definida em função da Y então a gente no lugar do TAU está com SI então a gente vai comparar isso daqui com essa expressão por que a gente está comparando com essa expressão porque essa expressão é justamente a expressão que aparece quando a gente está formulando está vendo qual é a IDOG né então a gente vai conseguir mostrar aqui tá aqui está F aqui está G mas era para ser as mesmas funções tá gente um erro de digitação não era para ser tudo G então a gente consegue mostrar que essa expressão aqui toda é menor do que isso daqui depende de Y aqui depende de Y aqui então isso vai para zero então a gente consegue mostrar justamente o que a gente queria que era vou ver a expressão aqui novamente que a minha XV menos XT0 satisfai é igual a essa integral aqui né essa integral é definida justamente pelas diferenças daquela minha então que seriam agora os próximos passos né a partir desses resultados que a gente já obteve é primeiro obter condições que vão garantir a estabilidade do meu sistema 5 porque ali a gente conseguiu com aquele resultado que a gente consegue é que se a solução do sistema linearizado é estável então a solução do sistema original é estável mas a gente ainda não obteve condições específicas assim do tipo é se o sistema é a solução do sistema linearizado satisfizer tais e tais condições então ele vai ser estável ou se o sistema é a solução do sistema original satisfizer tais e tais condições então ele é estável então esse seria o próximo passo é depois passar esses resultados para o caso funcional ou seja lá a gente está trabalhando com uma função F de X de S então acho que seria legal depois a gente conseguir passar esses resultados para a minha F definida igual é no primeiro e no terceiro trabalho uma F de X de S o caso funcional e né obter o outro lado da correspondência entre EDOGs e equações funcionais de Voltaire e Stills porque aqui a gente conseguiu que a gente tem uma solução para a equação funcional de Voltaire e Stills então a partir dela a gente consegue a solução para EDOG mas se a gente quer a volta também né se a gente tem uma solução para EDOG a gente quer conseguir a partir dela uma solução para a equação de Voltaire e Stills então aqui tem algumas referências eu coloquei aqui as três primeiras são os trabalhos que esses resultados estão sendo encontrados que eu já tinha falado lá no início é esse esse paper aqui do Álvares como eles amam e esse aqui esse livro do Gripenberg com Stefan de London eles dão muitas aplicações esse paper esse livro eles apresentam aplicações das equações integrais de Voltaire para aquelas coisas que eu tinha falado dos fluidos e meios porosos de processos de difusão entre outros coloquei aqui o livro do Bonner com Peterson sobre equações dinâmicas em escalas temporais que fala muito bem assim explica sobre escalas sobre a derivada em escalas a delta integral como seria uma EDO em escalas coisas do gênero o artigo da Francova que tem vários resultados para funções segradas e é onde aparece o teorema de Arzelasco ali no caso e o livro do Schwab que é uma referência assim na época clássica para equações diferenciais ordinárias generalizadas então obrigada e aí Tchau.